Qual a diferença do Skin Booster e do bioestimulador de colágeno? Ou seria a mesma coisa? Então, na verdade, são duas coisas diferentes. O Skin Booster é ácido hialurônico com baixa retipulação, tá? Então, ele não tem capacidade de fazer preenchimento, de empurrar a pele pra cima, de empurrar os tecidos. Ele faz hidratação. Então, como ele atrai muitas moléculas de água, ele vai inchar um pouquinho, tá? Mas isso é muito... A gente não sente esse inchaço, não vê esse inchaço. É lá dentro da pele que acontece. E, por consequência, ele estica a pele onde ele tá aplicado e melhora muito as ruguinhas finas, a qualidade da pele, tá? E assim ele faz essa hidratação no local onde ele foi aplicado. Já o bioestimulador de colágeno, a gente tem várias opções. A hidroxapatita de cálcio, o ácido polialilático, a caprolactona, tipo, eu sabe... Os fios de PDO... Devo ter esquecido de algumas, enfim, falei de várias. O que ele faz? A gente coloca ele lá pertinho, raspando a derme, tá? Pertinho das células que produzem colágeno. E aí, eles vão atrair células que vão tentar degradar as partículas dele, tá? Então, tenta destruir aquela partícula do bioestimulador. E essas células não conseguem. Então, por consequência, elas vão formar uma capa de colágeno ali, pra que essa capa de colágeno fique legal, né? Fique ali segurando aquela partícula. Então, ele vai melhorar a qualidade de pele, vai melhorar a firmeza da pele, porque vai existir esse colágeno, que vai grudar a pele nos tecidos adjacentes, tá? Então, um faz hidratação, melhora a qualidade de pele por atração de água, por ser ácido hialurônico. O outro melhora a qualidade da pele e gruda a pele, melhora a flacidez social, porque ele faz estímulo de colágeno. Então, são duas coisas diferentes, que podem ser usadas juntas, mas são diferentes, ok? Tchau, tchau.